Boa tarde, meu nome é Gustavo Maia, tenho 22 anos, sou ponta esquerda e minhas principais características é um para um, eu gosto muito do drible, acredito que eu finalizo muito bem também, e muita vontade, muita determinação e foco para defender as cores do Villanova. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao presidente, que conversou com o empresário, assim que ele me deu essa proposta, eu falei que eu aceitaria, sem pensar duas vezes, porque o Villanova é um clube de muita grandeza, torcida fenomenal, maior do Centro-Oeste e eu estou muito feliz de estar aqui. Com muita humildade, muito pé no chão, eu vim para jogar, para treinar forte, a torcida pode esperar muita determinação, muito foco, muita vontade de vencer, que é o que eu vim fazer aqui, e estou muito empolgado para começar logo e entrar em campo. Tchau! 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 Tchau!